O governo do Canadá mobilizou o exército para ajudar no resgate de pessoas bloqueadas depois de inundações extremas que atingiram a costa do Pacífico nesta semana. As chuvas intensas levaram as autoridades a decretar estado de emergência. Autoridades da Colômbia Britânica informaram a morte de uma mulher e quatro desaparecimentos após o temporal. Moradores correram para estocar mantimentos e vários mercados ficaram sem produtos. Essa área aqui estava totalmente caótica ontem. Tudo estava debaixo d'água. Tinha um barco de motor voando pelo parque. Foi surreal. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que as chuvas provocaram inundações históricas e terríveis na província. No Egito, as inundações também deixaram um rastro de destruição na quarta-feira. Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O mau tempo, também descrito como sem precedentes, atingiu a cidade de Aswan, no sul do Egito, situada ao longo do rio Nilo. As pessoas ficaram com medo dos escorpiões que vieram da Cisjordânia. Um dos trabalhadores matou uma cobra na água. Tivemos uns três casos de picadas de escorpião na fábrica. Mais de 300 pessoas foram deslocadas, mas o número pode aumentar. Mais de 300 pessoas foram deslocadas, mas o número pode aumentar.